Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os conectores. E aí, olha só, o que você sabe sobre os conectores? Já estudou sobre eles? Já estudou os conectores? Talvez você conheça com outro nome, conheça como conjunção, como linking word, como a gente conhece em inglês, né? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login e senha e aí você vai vir lá no topo da tela, clicar no curso, ele vai abrir uma janelinha ali, você vai na última opção que é apps e recursos e aí você vai localizar na página onde está Lab de Gramática. Vai clicar no Lab de Gramática e ele vai abrir uma outra tela, você vai rolar a tela, até encontrar o item Sentence Formation e aí você vai clicar em Começar. Essa Sentence Formation está lá no finalzinho, é o penúltimo item da página. Quando você clicar nele em Começar, você vai rolar a página também até você encontrar o item Conjunctions and but or in so, que também é o penúltimo lá na página e vai clicar em Start Lesson para que você realize as atividades. Olha só, se você já fez essas atividades, ótimo, você pode refazê-las quando você quiser e se vocês não fizeram ainda, é muito importante que façam, ok? Para que vocês possam praticar, tem bastante exercício lá para vocês praticarem. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o uso das conjunções. Podemos usar as conjunções para conectar duas frases, ela ajuda a tornar a nossa fala e a nossa escrita mais natural. As conjunções and, but, or e so, elas têm significados diferentes e conectam frases de maneiras diferentes também e geralmente a gente usa uma vírgula antes dessas conjunções na escrita formal. Vamos estudar detalhadamente cada uma delas. Primeiro and, que significa e. Essa conjunção and, nós usamos para conectar duas frases sobre ideias semelhantes. Então, eu quero unir duas frases que têm ideias semelhantes, a gente acrescenta então and. It was raining hard and the wind was strong. Chovia muito e o vento estava forte. Veja que as duas frases, elas são similares. Mas, usamos but para conectar duas frases agora com ideias opostas, diferentes da primeira. She is from Paris, but she lives in New York. Ela é de Paris, mas ela mora em Nova York. But traduzimos como mas. Quando uma frase é afirmativa e a outra é negativa, nós também usamos o but para conectar as duas frases. I love sushi, but I don't like chicken. Uma é afirmativa, a outra é negativa. Or, nós utilizamos para conectar duas frases que descrevem diferentes possibilidades ou então escolhas. Do you want to play a game or do you want to go apart? Você quer jogar ou você quer ir para uma festa? Veja que aqui eu dou alternativas, possibilidades, escolhas para a pessoa. O so nós usamos para conectar duas frases, quando a segunda frase é resultado da primeira. We are late, so you missed the first part of the concert. Estávamos atrasado, então nós perdemos a primeira parte do show. Veja que a segunda frase é o resultado da primeira. Também usamos so para significar com o propósito de fazer algo. Cortamos a carne para que os idosos pudessem comê-la facilmente. Então, gente, para fechar aqui, as conjunções são os termos que ligam duas orações. Em inglês elas são conhecidas também como linking words. E por meio das conjunções que ligamos as ideias. Por isso devemos conhecer as conjunções e as ideias que cada uma transmite. Faça uso delas nas suas frases, nos seus textos e você vai ver que você vai conseguir se expressar muito melhor. Muito bem, alunos. Nesse vídeo nós falamos sobre as conjunções, os conectores. Espero que tenham gostado. Bye, bye!